Oi? Posso dar minha opinião? Só Pix. Desculpa, mas não tô aceitando mais opinião não, agora é só Pix mesmo, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal